Boa tarde a todos, à mesa, demais colegas, quem assiste aqui no plenário e que acompanha no plenário pela televisão ou pela rádio Uniara mais tarde. Ó gente, vou começar a falar do Outubro Rosa, que é um meio de prevenção contra o câncer de mama. E como o SPL foi nós que fizemos aqui na Câmara, já faz mais de seis anos, e sempre nós temos que chamar a atenção da população, principalmente em Outubro, para as mulheres que vão aos médicos, que façam seus exames. Hoje nós temos a rede pública, que cuida da mulher bastante ampla, que tem os exames, tudo só agendado para fazer, tudo certinho. A gente espera que façam, que façam seus exames, porque é uma doença muito traiçoeira. Se você deixá-la, fica cada vez pior. Quanto antes descobrir, melhor o tratamento é. A gente vem chamar a atenção aqui da população, que vai fazer seus exames, que vai fazer seus exames. E falar também, parabenizo a todos os candidatos de Araraquara, que foram candidatos a deputado estadual, federal. A gente sabe a importância que Araraquara tem no mapa do estado de São Paulo e no Brasil. Então, para mim, é uma alegria a gente estar aqui como vereador e parabenizar essas pessoas que foram candidato e parabenizar as que foram eleitas, principalmente as mulheres, as duas mulheres de Araraquara. Uma vereadora aqui conosco, que a Tainara é minha amiga. Parabéns, viu, Tainara? E a Márcia Lia, que a gente tem muito apreço também, que vai nos representar muito bem, com certeza. Agora vocês, mais que nunca, vai representar Araraquara no estado de São Paulo inteiro. Cuidado das pautas de Araraquara. Muito obrigado. E falar também, parabenizar o pessoal do MDB, que concorreu à candidatura, o Marcelo Barbieri. E parabenizar em especial o Baleia Rossi, nosso deputado federal, que foi reeleito, que nos ajuda muito aqui em Araraquara, principalmente a Santa Casa, as entidades filantrópicas de Araraquara. Então, para mim, eu teria que vir aqui e parabenizar, né, gente, e agradecer por esses deputados que sempre olhou por Araraquara. Não é de agora que vem, né? Os recursos que vem, que mandam para as entidades, para a Santa Casa. Então, só quero agradecer mais uma vez o Baleia Rossi por nos apoiar nessa causa. Bom, gente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos.